Bom dia, meninas! Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Bom dia nada, né? Boa tarde! Estão bem? Eu estou também, graças a Deus. Deixa eu prender essa janela aqui. E aí? Já vai comentando, deixando o like de vocês, porque é importante, meninas. Tá? Olha, que lindo! Econômico, rápido e fácil. Deixa eu mostrar pra vocês. Fiz um parzinho. Nossa, Dê, mas só um parzinho que você trouxe pra nós hoje? Sim, meninas, eu sou dessa. Tudo que eu faço, eu mostro, né? Quem mais é assim, gosta de mostrar, gosta de compartilhar e inspirar novas meninas aí que tá começando. Gente, olha só, que coisa mais bela. Vermelho com cru e aqui é o... Deixa eu ver aquele aqui. Ah, Charme, Charme mesclado. Eu usei aquele fio duplo da Charme, ficou muito lindo. Olha só, nem parece. Dá uma numeração seis aqui, gente, juntando os dois fios. Ficou muito bonito, tá? Aí, esse aqui é o cru número seis, esse aqui é o vermelho número seis. Fiz esse biquinho aqui, ó. Esse biquinho aqui, eu amo fazer porque, assim, com três carreiras dele, já dá um bico, o tamanho do tapete já fica um tamanho legal. Fiz, então, dois parzinhos, um parzinho, dois tapetinhos, né? É, esse aqui seria pra minha pronta entrega, mas... É, não, na verdade, seria uma encomenda que eu fiz. A moça me pediu. Aí, eu fiz, postei lá no grupo, né? Aí, a moça me pediu, tipo assim, me viu e já logo comprou ele. Então, o que era uma encomenda pra uma cliente, ficou uma pronta entrega, né? Que já tá vendida. Aí, eu vou ter que fazer outro, gente, pra poder entregar. Vocês têm noção? Aí, a gente fica nessa saga de fazer tapetinhos. Aí, né, eu vou fazer o quê, né? Mas é rápido, fácil pra fazer. Meninas, não é tão grande, tá? Eu fiz com um squarezinho da vovó, ficou medindo... Eu vou medir aqui agora pra vocês verem, tem uma noção? Olha só, medindo ali, eu já medi até de largura, já, mas de comprimento aqui vai dar, deixa eu ver, 70... Ai, meu Deus! 70 centímetros, tá, meninas? De comprimento, 50 de largura. Então, assim, não ficou tão grande, porque o meu tapete é 80 centímetros, mas ficou um tamanho legal, né? Vedia 35 reais cada um. Já vendido, já tá pra entregar. Essa daqui, meninas, é um mimo, tá? Eu vou colocar um ímã aqui, vou pegar outra que tá pronta ali. Que, assim, eu entrego pra minha cliente, sabe? Aqui dentro eu coloco a minha etiquetinha, aí elas colocam na geladeira. É, falta só colocar o ímã pra entregar. A cada pedido, cada encomenda que a cliente faz, ela recebe uma borboletinha dessa. Então, ela vai juntando. Se ela entrar 10 borboletinhas, ela vai ganhar um mimo meu, ela vai ganhar uma peça minha, né? Mas, é, é assim. Somente sobre a encomenda pronta entrega, eu não entrego o mimo, só na encomenda que ela faz. Inclusive, vou mostrar uma pra vocês ali que já tá pronta. Olha, como eu tava dizendo, essas aqui já estão prontas, tá? É pra uma encomenda, ó, que vai pra uma cidade vizinha. Aí, eu coloco junto, tá? Isso aqui, então, isso aqui é uma encomenda, essa aqui é outra e essa aqui é a outra. Mas, olha que lindo que fica, que fica muito, fica um charme, né? E é uma forma de incentivar as meninas a tá pedindo pra colecionar essas borboletinhas. Então, é isso, o videozinho rapidinho, só pra mostrar pra vocês o que eu fiz em um dia, praticamente. Tem gente que eu sei que faz muito mais que eu, só que eu sou muito lerda, eu gosto de tá fazendo com calma, colocando os meus pontinhos em ordem. Então, eu sou muito lerda, né, gente? E eu prefiro fazer assim, que sai bem mais feitinho. Não que as outras não façam, Deus me livre, tá? Mas eu tô falando por mim que eu sou muito lerda. Sei que tem gente que consegue fazer muito mais que eu. Mas por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, um beijo.